Senhor Lá, Senhor Banana. Parece que nosso quadro negro foi danificado. Sorte sua, que eu aguento zoação. Olá? Olá, está tudo bem aí? Aqui é o Millie. Com licença, está atrapalhando o meu trabalho. Tudo bem, você tirou o A. Ah, viva! A do quarto ano! Você pode enganar alguns, é o Barto, mas não a mim. Agora vamos aprender sobre a eletricidade. Ô, Saidinho, vem cá, chega aqui. Eu quero que toque no gerador. Educativo. Agonizante. Até eu acho que isso foi longe demais. Quieto, Fedelson. O apelido pegou. Só preciso que chegue a 60%.